Boa tarde, deputados. Boa tarde, deputados. Boa tarde, catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o nosso secretário, o deputado Ricardo Alba, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 24ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 6 de abril de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal e Nilson Berlanda. Secretaria, deputado Ricardo Alba e Rodrigo Minotto. Às 14 horas do dia 6 do mês de abril do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado, Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações fizeram uso da palavra os senhores deputados, Ricardo Alba, Kennedy Nunes, sargento Lima e a senhora deputada Luciane Carminati. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados, Márcio Machado, bloco PSL-PL, Sérgio Mota, bloco PDT-PSDB-Republicanos, Fabiano da Luz-PT e Jair Mioto, bloco PSD-PSC. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei nº 0079-2018, 0093, 0265, 0274, 0511 e 0521-2019. Este, por maioria, bem como os números 0075 e 0090-2021, foram aprovados os pedidos de informação 217 a 230 barra 2021. As moções nº 216 a 229 barra 2021. As moções de nº 230 a 234 deixaram de ser aprovadas por falta de quórum. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 449 a 476 e 479 barra 2021. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 631 a 660 barra 2021. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Maurício Scudlark. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outro ordinário para o dia seguinte, no horário regimental, eu, primeiro-secretário, lavrei a presenteata. Obrigado, deputado Alba. Em consonância com o artigo, o parágrafo 1º do artigo nº 106 do Regimento Interno, dou a pura aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição de expediente. Entraremos em breves comunicações, mas antes disso, quem usará a palavra será o Vicente Caropreso, deputado Vicente. Eu, primeiro, gostaria de cumprimentar e agradecer a presença de dois vereadores da cidade de Curitibanos, a vereadora Paulinha, o vereador Jair, como o ex-vereador e candidato a prefeito, Márcio Poleto, o Chico, esposo da vereadora. Obrigado por estarem visitando a Assembleia, fazendo a visita e conhecendo a casa aqui. Obrigado mais uma vez e parabéns pelo trabalho que vocês fazem no dia e dia na cidade de Curitibanos. Traremos, então, em breve comunicações. O primeiro inscrito é o deputado Vicente Caropreso. Por 10 minutos, deputado. Muito boa tarde a todos, amigos que estão acompanhando a LESC. Um grande abraço para o meu amigo Ricardo Alba, para o senhor Nilson Berlanda, que está presidindo. Inicialmente, eu queria passar para todos que ontem nós realizamos uma live com alguns técnicos de alto nível e também com a presença da presidente estadual das AMAS, das Associações dos Autistas, a Katia Purlhagen, de Balneário Camboriú, onde nós levamos conhecimento de alto nível com a nossa participação para os pais, professores e técnicos que trabalham com o autismo. Isso por quê? Porque essa agora é a semana estadual de conscientização sobre o autismo, de 2 a 9 de abril desse ano. Então, só para lembrar, em dezembro de 2007, a Assembleia Geral da ONU, no caso da Organização das Nações Unidas, designou 2 de abril como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo para reforçar todos os esforços globais para promover uma maior compreensão sobre o distúrbio que afeta dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Então, aqui vai o meu abraço a todas as AMAS, a todas as diretorias, as famílias que têm pessoas com autismo e tantas pessoas que precisam de um diagnóstico. Porque eu, como neurologista, como médico, eu tenho a dizer para vocês que nem sempre, principalmente aqueles casos limítrofes, onde você não sabe se tem ou não tem, ou que tem apenas alguns traços de autismo, que o autismo que a gente chama de leve, muitas vezes é difícil o diagnóstico e importante para a caminhada da pessoa no desenvolvimento de habilidades e no entrosamento dela com a vida social, enfim. Então, fica aqui o meu abraço a todas as associações que envolvem os autistas, as famílias, enfim, a Kátia Polhagen, as entidades que tratam, as APAES, a dona Alice Kirten, que é a presidente da federação, a Fundação Catarinense de Educação Especial, que vem fazendo um excelente trabalho de reforço, de preparação de técnicos para atender essa clientela, não esquecendo das escolas municipais, escolas estaduais que prestam um serviço inestimável da presença de pessoas com deficiência dentro das salas de aula, reforçando o que a gente chama de inclusão. Mas, gente, hoje é um dia especial também, é o dia do jornalista, a quem eu mando um abraço a todas as entidades representativas, e é o dia, é o meu dia, é o dia mundial da saúde. Então, eu não poderia nunca deixar de falar hoje a respeito das minhas impressões do que está acontecendo hoje no mundo, no Brasil, Santa Catarina, então vamos fazer uma breve, uma resenha de tudo o que está acontecendo. A data foi criada em 1950 e marca o dia da fundação da Organização Mundial de Saúde. Você veja a importância, a importância do 7 de abril para isso. OMS que praticamente regra todos os caminhos que a gente tem que trilhar no enfrentamento das dificuldades, inclusive essa pandemia. O tema deste ano para a campanha da Organização Mundial de Saúde é construindo um mundo mais justo e saudável. Pelo segundo ano consecutivo, estamos celebrando o Dia Mundial da Saúde em meio a essa confusão chamada pandemia do coronavírus. Essa guerra que já matou aqui no Brasil mais de 330 mil pessoas. Só nas últimas 24 horas foram mais de 4 mil óbitos, além de outras milhares de pessoas com sequelas graves. A pandemia gerou uma grave crise econômica que todos nós conhecemos e que aprofundou as injustiças, as injustiças da desigualdade social desse país, dificultando ainda mais que milhares de cidadãos e suas famílias tenham acesso a uma vida saudável. E é certo que vivemos em um Estado diferenciado, com uma qualificada estrutura de saúde pública, ninguém nega isso, por uma rede importante de hospitais, uma presença das equipes de saúde da família, ESF, que é o Estado onde mais percentualmente, em termos de território, é abrangido pelas equipes de saúde da família. Então, é um reforço nosso que nos dá uma certa importância no combate a todas as situações. Então, com isso, nós temos hoje um dos índices de letalidade menores da COVID no Brasil. É o segundo menor índice. Já fomos o primeiro, mas estamos bem ranqueados. Infelizmente, gente, isso não impediu que mais de 11 mil catarinenses perdessem a vida para esse vírus, que é mortal até esse momento. Não tem gente acima de 50 anos, 60 anos. Né, Alba? A Ada, minha amiga, que está aparecendo em... Que a gente chama de full screen. Quer falar alguma coisa? O aparte lhe é concedido, minha grande amiga, por favor. Habilita o teu áudio. Já deu, já deu. Nobre deputado Vicente, caros colegas, uma boa tarde para todos. Mas é aproveitando o teu gancho, sabe, deputado Vicente, que eu quero lembrar que nesses momentos, nesses dias tão difíceis, em que nós estamos vivendo uma coisa que jamais eu espero, que alguém vá presenciar essa época em que nós estamos vivendo. Nossos filhos, nossos netos, que nunca mais venham a presenciar isso. Entende? Eu queria também, no Dia Mundial da Saúde, parabenizar, deputado, a todos os profissionais da saúde, né, que encaixam-se dentro desse dia, que não é o dia do profissional, é o dia da saúde, né, tanto os da rede privada, quanto do SUS. Parabenizar, agradecer, entende? Todo o envolvimento, né, da parte da saúde, que no qual estão eles. Também quero aproveitar o teu gancho, foi bom te falar, quero aproveitar o teu gancho e parabenizar pelo Dia do Jornalista, certo? Quero parabenizar a todas e a todos que fazem com imparcialidade, né, os seus trabalhos jornalísticos, as suas colunas diárias, levando todos os dias, né, diariamente, claro, a informação para todos nós, que é de grande valia, que é de grande valia. Parabéns mesmo por essa data e essa bela profissão. Era isso, deputado Carro Prezo, meu amigo, meu companheiro, querido, amigo mesmo. Não é só deputado, né? Estamos juntos, Ada, estamos juntos nessa engrega aí, mas temos que baixar a bola em algumas coisas, né, dar uma pegada em outras, mas é isso aí, a política, é isso aí, o parlamento, por isso que a gente adora tanto essa vida de participação dentro da política, e por isso nós estamos fazendo uma extensão de nossas vidas, da formação que nós temos para oferecer à sociedade, né, essa participação diferenciada. Mas, Ada e todos os amigos, deputados, principalmente, os que pertencem à Comissão de Saúde, nós temos uma grande responsabilidade. No Brasil, hoje, eu tenho a dizer para vocês, como médico, como formação universitária, nós vivemos um ano totalmente esquisito, esse que passou, né, um ano que me dá uma dor no coração, Ada, presidente Ricardo Alba, já te passo, meu grande amigo, só peça, só um instantinho, a dificuldade de a gente ter os nossos conceitos definitivos, porque tem a universidade, tem as escolas, tem os livros todos, e hoje tem o WhatsApp. Muitas vezes, para acabar com as referências que nós temos, e principalmente, atacando a ciência de uma maneira, né, e isso se reflete no dia a dia do combate à pandemia. Em vez de nós termos, desse Dia Mundial da Saúde, estar comemorando índices melhores, nós estamos realmente numa situação grave ainda, patinando, em razão de nós não termos uma liderança e um discurso unificado nacional de cima para baixo que pudesse reforçar esse todo esforço da saúde. Mas, por favor, deputado Sopel. Obrigado, doutor Vicente, deputado Vicente, amigo, né, Vossa Excelência é um 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 experto na saúde, é a sua profissão. E eu quero fazer das suas palavras as minhas uma pena que nós não estamos... Um minuto, deputado, para concluir. Agradeço, 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 deputado Berlano. Uma lástima que nós não temos assim um discurso afinado para seguir e a gente poder realmente fazer com que as coisas se enfassem menos vidas e a gente tivesse melhor resultados. Mas aproveito também, deputado Vicente, para cumprimentar hoje todos os jornalistas que fazem o jornalismo, que levam as notícias e também nós nos restituirmos dessa pandemia e desejarmos que todos possam superar essa doença terrível que se enfassem muitas vidas. Parabéns, doutor Vicente, pelo seu pronunciamento. Obrigado. Meu presidente, finalizando o discurso, eu queria pelo menos mais 30 segundos aí. Eu quero estender esse Dia Mundial da Saúde um abraço a todos os profissionais de saúde. não apenas aos médicos, sou o médico, mas todos que estão principalmente na linha de frente, fazendo das tripas o coração. Deputado Vicente, 30 segundos para concluir, deputado. Portanto, o meu abraço a todos os profissionais de saúde que nesse momento da pandemia estão se superando, colocando suas vidas em risco. Nós vemos de vez em quando das dificuldades que acontecem, não apenas com mortes, mas com traumas, traumas emocionais, enfim. A eles, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, admiração. Eu falo isso em nome da Comissão de Saúde e também em nome da Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente, e meus amigos que me apartearam. Obrigado, deputado Vicente Carroprezo. Próximo a falar, Gessé Lopes, por 10 minutos, deputado. Obrigado, presidente, caros colegas. Semana passada, nós sentamos aqui e, por algum motivo, nós começamos a discutir sobre a educação. Deputados querendo institucionalizar temas dentro das escolas, como Maria da Penha, noções de direitos, sendo que nem aquilo que precisa ser ensinado consegue-se ter êxitos quando se trata de ensino público, principalmente. E eu também relaciono a falta ou o caos no ensino público também à doutrinação, o idiotismo, o analfabetismo funcional de certos professores. De professores que ensinam em sala de aula coisas que não são verdades, que mentem para os alunos, para os filhos dos pais que, às vezes, estão em casa despreocupados porque o aluno está na aula. O que de mal pode acontecer com o meu filho que está na escola? Mas foi o que aconteceu, mas não foi o que aconteceu na escola Sedup da cidade de Criciúma, onde um professor militante de nome Mike Sander, professor de geografia que estava ensinando que estava ensinando ignorância e mentiras para seus alunos. Atenção, pais, atenção, pais dos alunos da escola de Sedup. Não é de hoje que esse professor atolemado faz esse tipo de discurso, de acordo com as diversas denúncias que eu recebo com relação a este energúmeno professor de geografia. Nessa oportunidade, ele ensinou aos alunos uma historinha entre o senhor L, o senhor Mr. M e o senhor B, Lula, Moro e Bolsonaro. Pode passar o primeiro vídeo. Cidadão no fundo. Porém, o senhor L, ele foi preso por dois processos. Um é o tal do Cid Guiazbaia e o outro é o tal do Triplex. Somando os dois, na entidade, uns 4 milhões de milhares que não chegam nem aos pés da mansão que o senhor comprou dos 6 milhões. Até hoje, em que o Estado desejou esse dinheiro. Mas, naquele que em unidade parlamentar, por também o senhor B, também tem unidade parlamentar, não pode ser investigado, não pode ser processado, não pode ser preso. Olhem como ele trata com desdenho o tal do Cid Guiazbaia. O tal do Triplex. Como se fosse uma coisa lá que inventaram. E vai fazer uma comparação com a aquisição de um apartamento do Flávio Bolsonaro. que está no nome dele. Está no nome do Bolsonaro. Não está em nome de laranja. Onde foi troca de favores por facilitar licitações para empreiteiras. É diferente. E esse professor está ensinando mentiras para seus alunos. E não sabe nem o que é imunidade parlamentar. um cara que não sabe o que é imunidade parlamentar querendo ensinar seus alunos. O presidente não tem imunidade parlamentar. E quem tem imunidade parlamentar pode ser, sim, investigado e preso. porque a imunidade parlamentar é para você falar e não para você roubar, professor. Pode passar o próximo. Voltando, aí, todo mundo sabe por lá, mas vejo que esses dois aqui iriam competir, vamos dizer assim, na campanha da presidência da última, 3, 4, 4, 4. Porém, como foi preso, tudo feito pelo senhor de ser nele, aqui. Aqui, até aí, vocês conhecem a deixe de mim, imparcial. Eu tenho que ser imparcial. Além de imparcial, eu também tenho que ser a partidário. Eu não posso puxar o saco da minha partida política. Porém, o senhor de ele, ele tem que ver ele. Ele era parcial, quer dizer, ele levava a parte particular dele contra o acusado. E ele, tudo bem, era a partidário, porque ele tinha uma relação de amizade com o senhor de ele. tudo errado. Tchau, a parte. Então, a terceira, a décima terceira vara criminal, o TRF4, e o STJ, estão errados. Quem está certo é o professor de geografia do Sedupe. É ele que está certo. e diz que o Moro tinha ligação com o Bolsonaro. O Bolsonaro tentou cumprimentar o Moro na época de campanha ali, e o Moro fez pouco caso dele. Tinha relação alguma, professor? Mais uma mentira descarada, inventando mentira para os seus alunos. Os pais têm que estarem atentos a esse tipo de professor dentro da sala de aula, que não merece estar numa sala de aula. Pode passar, professor, a próxima. Tanto é que isso aqui até se chama de genocida, para alguns como é o nome? Youtubers. Que, de certa maneira, assim, porque você sabe o que é o genocida, né? É o genocida, é o genocida. Genocida de uma maneira bem simples, seria assim, uma pessoa que mata ou deixa o Moro ou missão, né, com missão, deixa um grupo de terra e determinadas pessoas morrerem alemparamente. Se é o professor que tem uma teoria de genocídio por omissão que ele deve ter tirado da bunda dele. É lamentável, senhores, é lamentável. E vejam como forçam a situação dizendo que a culpa das mortes é do presidente. Isso é uma covardia o que fazem? Tem que responder criminalmente uma pessoa dessa militando em sala de aula enquanto era para estar ensinando geografia. Você é que sabe geografia? Uma naba dessa? Mas vamos para o gran finale. Vamos para o gran finale. Pode passar. ver o que é isso aí? Eu tenho uma teoria da conspiração. Eu tenho. Eu acredito que o nosso atual senhor B, ele está fazendo a reforma da previdência de uma maneira diferente. Porque, assim, não passou no Congresso onde ele queria fazer a reforma da previdência. Só passou em partes. Então, eu acredito que quando veio essa pandemia, ele pensou, se a só está morrendo para mim, vamos deixar todo mundo pegar. Porque daí morre a milharada toda, aí eu preciso pagar a previdência para eles. Não pode? Isso aí é a minha minha conspiração. Vai, de repente, ele pensou exatamente isso, deixa tudo me pegar, os velhos morrer tudo, aí sobra pode ver para mim? Não, senhor, a gente dá vontade de rir, mas é lamentável. Um professor que tem a capacidade de conseguir imaginar uma coisa dessas é uma insanidade mental. Esse cara tem que ser interditado. Não pode elecionar uma pessoa dessa. Eu realmente fico sem palavras. o cara me disse que é uma reforma da previdência para matar os velhos para não pagar para ficar com dinheiro para ele. Isso é um professor. Eu fico assustado com essas coisas. O professor quer para ensinar geografia, mas isso é muito sério, porque o aluno está lá para ensinar, para aprender, e aí ele olha o professor ensinando aquilo, ele acha que aquilo está certo e volta para casa. O que vai causar? Conflito familiar, porque o aluno não vai mais acreditar no pai chato, para acreditar no professor bacana. Cara, isso é lamentável o que acontece no Brasil. Isso tem aos montes, isso é só o que a gente consegue pegar. Alunos, filmem seus professores, não deixem que isso aconteça. Eu quero mencionar aqui a diretora dessa escola, que é uma boa diretora, que talvez nem tenha conhecimento disso, mas nós vamos abrir uma sindicância, sim, e eu vou estar mandando para o Bolsonaro esse vídeo, para que tu tome um processo e que tu nunca mais se ajeite na sua vida, porque é só assim para resolver esse tipo de problema. Passa rapidinho, mais um aqui, não é do professor, mas é um próximo. Olha só isso aqui, um desgraçado de um professor fumando maconha em aula online. Passa mais outra. Olha aí, olha aqui isso aí, Felipe Lopes, formado na UFSC, professor de português do Colégio José Maria Cardoso de Palhoça, fumando maconha durante a aula. Aonde que nós vamos chegar e achar que o problema da educação é investimento? É esse tipo de professor aqui ensinando para os nossos alunos coisas erradas. É lamentável. Um minuto, deputado, para concluir. uma forte para o deputado Alva. Deputado, parabéns por trazer esse tema. Eu mesmo já fiz colocações aqui demonstrando a militância política, ideológica, partidária que acontece nas salas de aula Brasil afora e em Santa Catarina não é diferente. Parabéns por trazer esse tema aqui à tribuna e expor com clareza. Isso a gente vê nas universidades, muito claro, mas a covardia é tão grande que existem professores militantes que atuam no ensino fundamental, fazendo uma verdadeira lavagem cerebral nas crianças e nos adolescentes. E chegam à audácia de aplicar essa militância até na língua portuguesa, inventando gramática. Tem professor que não fala todos ou todas, fala todes. Ele é completamente um ignorante ao fazer esse tipo de colocação. Isso não existe na gramática portuguesa, isso é militância ideológica que tem que ser combatida e denunciada. Parabéns para a vossa excelência. Mais 30 segundos para concluir, deputado. Deputado Lima, por favor. Só aproveitar, já que foi levantado o assunto, parabenizar todos os aprovados no Enem e dizer para eles que eles têm uma dívida de gratidão com os 17 mil idiotas que usaram o pronome todos na redação e reprovaram. Então, agora eles têm a oportunidade de estudar. Parabéns para todos os aprovados aí no Enem. Deputado Gessé. Obrigado, presidente. Deputado Gessé. Jair Biotto. Só pela ordem, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem. Porque o deputado Gessé, eu ia pedir uma parte, mas sim, encaminhe esses documentos à polícia, ao Ministério Público, para os procedimentos devidos. Sim, com certeza isso será feito, deputado. Deputado Gessé, Jair Biotto. Boa, boa. barbaridade. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Deputado Gessé. Já acabou? Sim, apenas para acrescentar que esse deputado e a deputada Ana Campagnolo fizemos um projeto de lei proibindo esse tipo de linguagem nas escolas. Então, basta nós darmos celeridade a esses dois projetos que, com certeza, vamos preservar a gramática formal aqui do nosso Estado. Obrigado, deputados. Na sequência, deputado Maurício Cudillac por 10 minutos, deputado. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, pela ordem. Enquanto o deputado Maurício está chegando à tribuna, quero apenas registrar aqui a presença do vereador Odair, lá de Bom Jesus, que nos honra com sua presença hoje aqui na Assembleia, e também o vereador Felipe Santos, de Balneário Gaivotas, e o secretário de Agricultura, Gerson Barbosa, e o Júnior Souza, diretor de Fiscalização. Obrigado. Dez minutos, deputado. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Hoje é o Dia Mundial da Saúde e eu queria fazer aqui uma referência ao prefeito de Rio Negrinho, com o doutor Caio Tremel, médico, agora prefeito, com um vice-enfermeiro, o Pablo, e que, inclusive, durante todo esse período da pandemia, deputado Lima, continuou atendendo como médico, fazendo os plantões, e eu estive lá e verificando o trabalho que ele faz, tanto na gestão municipal, quanto na gestão da saúde. Estivemos lá quando foram aumentados os números de eleitos do hospital, inclusive 10 UTI. Então, nesse Dia Mundial da Saúde, fazendo homenagem a todos os profissionais da saúde, fazer essa homenagem também ao doutor Caio Tremel e ao Pablo, vice-prefeito, pelo trabalho que realizam e, em nome dele, saudar a todos os profissionais. Quero saudar o prefeito Rabicó, de São José do Certo, também está na Assembleia Legislativa, no início de mandato, fazendo um grande trabalho naquele município. Hoje pela manhã, depois eu quero falar um pouquinho também do prefeito João Rodrigues, de Chapecó, que pegou lá um momento de turbulência nessa pandemia e com muita força e inteligência soube superar esse momento. Nós tivemos hoje pela manhã a reunião da bancada do Oeste, deputado Milton Obos. E lá nós temos quatro hospitais no extremo oeste, o Hospital de São Miguel do Oeste, o Hospital de Itapiranga, de Guaraciaba e de Unísio Serqueira e que são administrados pelo Instituto Santé. e eu agora estou vencendo o contrato, sei que as formalidades legais têm que ser cumpridas, mas nós temos uma torcida para que continue essa gestão, porque se o hospital regional fica no mesmo grupo, até para a necessidade de um médico, de um apoio, de um hospital para outro é mais importante. Nós lutamos, a região lutou, as lideranças todas pela construção do hospital regional. Foi uma grande conquista. Depois, nós tivemos uma luta para implantar a oncologia lá, porque os pacientes de câncer tinham que vir a Chapecó, a grande maioria, Florianópolis, inclusive. Em 2018, foi implantada a oncologia. e nós já tivemos até agora 58 mil atendimentos na área de oncologia. Então, vê o que isso representa. Talvez, alguns desses atendimentos até pudessem ocorrer lá, mas eu vou dar um exemplo. Cirurgias de câncer, cirurgias oncológicas, o hospital regional São Miguel do Oeste, em 2018, que foi quando foi implantada a oncologia, deputado José Milton, foram realizadas 95. Em 2019, foram realizadas 640 cirurgias. Em 2020, 668 oncologias. E, em razão da pandemia, infelizmente, teve uma redução em 2021, e que é um período de já venos da pandemia, até em 2020, porque, certamente, nós teríamos quase que o dobro dos 688 e 157 ainda com a pandemia em 2021, num total de 1.580 cirurgias oncológicas. Então, imagina o que isso ia implicar de ambulância na estrada, de paciente com câncer na estrada. Então, como é importante a descentralização da saúde, levando o tratamento de todas as especialidades, mas, especialmente, do câncer para as mais diversas regiões, Alto Vale, Sul, Norte, todas as regiões precisam desse atendimento. Então, quero fazer esse registro, porque foi o Hospital Regional de São Miguel, junto com o Hospital Regional de Chapecó, claro, tem o Daíl de Concórdia, o Hospital São Paulo do Xancherê, mas aquela rede segurou muita gente que talvez precisasse estar na estrada até a capital do Estado. E, para finalizar, eu queria fazer o registro do prefeito João Rodrigues, que hoje recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro, que estava junto lá o senador Jorginho Melo, a governadora em exercício, muitas autoridades, porque, realmente, Chapecó é um caso a ser estudado e se aplicar o que foi feito em Chapecó em outros municípios, porque, enquanto o Mandetta, que até hoje foi criticado pelo presidente Bolsonaro lá no seu discurso, o Mandetta dizia para ficar em casa, para que só se tivesse muito mal ir para o hospital, essa é a contramão da doença. O Covid tem que ter atendimento imediato, rápido, tem que ter alguma medicação, isolamento, e não pode a pessoa ficar convivendo com seus familiares, às vezes, no ambiente de trabalho, quando já está com sintomas de Covid, porque tem que diminuir a transmissão. O prefeito João Rodrigues adotou providências em Chapecó, deixou todos os serviços essenciais, agroindústria, tudo trabalhando, nesse meio tempo, fez um investimento no centro de eventos, com ampliação do número de leitos de UTI e de enfermaria, e os médicos recebendo o paciente de imediato. Como? Com o exame rápido de detecção do Covid, porque até quando era atendido rápido, tinha exame que demorava uma semana, mas daí o Covid, os dias graves é do quinto, do sétimo ao décimo dia, então muitas vezes o paciente ficava em casa sem medicação, aguardando para receber algum tipo de atendimento. Quando ia receber, já muitas vezes era tarde. Então, o prefeito João Rodrigues foi capaz, foi ágil, a equipe médica foi eficiente, fez a testagem rápida, identificava as pessoas que estavam com a saúde atingida, essas pessoas eram isoladas e de quase 3 mil casos, ou mais de 3 mil casos que Chapecó chegou a atingir, nós estamos aí com perto de 300 casos. Então, o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, elogiou João Rodrigues pela forma como ele atuou, elogiou o senador Jorginho Melo pelo Pronamp, que foi tirar da UTI uma série de microempresas, de pequenas empresas, o Pronamp a nível nacional ajudou a salvar muitas empresas, a tirar da UTI porque o Covid estava levando além das pessoas, a nossa economia para a UTI. Então, parabenizar a todos que estiveram lá e ao prefeito João Rodrigues pela pronta ação, pela determinação de exame rápido, de atendimento rápido, precoce, imediato para as pessoas e ali os médicos davam a devida medicação, o devido isolamento das pessoas e com isso Chapecó fez o milagre de em menos de 60 dias sair de 3 mil casos para 300 casos de Covid. Então, temos que registrar e registrar hoje no Dia Mundial da Saúde, deputada Dirce, onde homenageamos nossos médicos, nossos profissionais da saúde que foram guerreiros numa guerra contra o inimigo invisível, colocando as suas vidas em jogo, estando dia e noite trabalhando. Tive essa semana num hospital onde o diretor disse, o médico teve que agora se licenciar só pelo de ter a própria saúde afetada de tantas horas a mais que ele fez de trabalho na UTI e no atendimento dos pacientes de Covid. Então, parabéns a todos os profissionais da saúde. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Próxima escrita é Márcio Machado por 10 minutos, deputado. Boa tarde a todos, cumprimento presidente em exercício, deputado Nilson Berlanda, mesa diretora, aos nobres colegas, em nome de todos, os deputados, deputado Sargento Lima, cumprimentar os vereadores e a vereadora de Curitibano, cidade, pátria-mãe do deputado Nilson Berlanda, que estão aqui através, liderados com o Márcio Poleto, o grupo, sejam sempre bem-vindos. Senhor presidente, o que me faz vir à tribuna está relacionado também ao dia de hoje, que é o dia mundial da saúde. A saúde, nem sempre, quando você está, você vai no médico e diz, ah, não tem nada, não quer dizer que seja saudável. Então, você não ter nada não quer dizer que você seja saudável. E a alimentação, a prática de esporte, ela vai agregando valor em tudo isso. e diante dessa grande pandemia, quando se fala em tratamento precoce, colocam alguns medicamentos, mas existem algumas vitaminas que são benéficas. E eu quero passar um vídeo do doutor Lair Ribeiro, um gigante que estuda muito, tem vários livros, várias pesquisas indexadas, morou nos Estados Unidos, é um gigante na área da saúde. Então, eu peço que passem por gentileza esse vídeo para que a gente possa entender sobre a vitamina D3. Doutor Lair, muito se falou durante a pandemia a importância da vitamina D3 como um fator coadjuvante protetor das infecções do Sars-CoV-2. O senhor tem algum conhecimento, alguma informação de trabalhos científicos que atestam essa informação? O trabalho mais bonito que tem aí publicado, pré-publicado, que está no pré-print, chama, é um trabalho que foi feito na Polinésia, onde eles pegaram, eles avaliaram 780 pacientes que tiveram Covid. Só entrava no trabalho quem tinha Covid. E a pessoa dava entrada no hospital, eles mediam a vitamina D3, que é o 25 hidróxido no sangue. e a publicação mostrou que todos aqueles que pegaram, que entraram no hospital com Covid confirmada, que tinham a vitamina D3 abaixo de 19, todos morreram durante a internação. E todos aqueles que tinham a vitamina D3 ao internar os níveis acima de 34, ninguém morreu. E é interessante que tem uma faixa que vai dos 27 aos 31, 32. Quem tinha 27, por exemplo, tinha 80% de mortalidade, quem tinha 31 tinha 20% de mortalidade, ou seja, a diferença era 400%, era quatro vezes. Esse estudo mostrou muito bem de que a pessoa que adquire a Covid, se ela tiver níveis razoáveis de vitamina D3, ela vai estar mais protegida, inclusive contra a morte. Pois bem, presidente, diante dessa explicação desse grande mestre e que estuda oito horas por dia, ele não faz, ele não clinica, ele estuda e aí ele ensina aos outros médicos. Então, quer dizer o seguinte, abaixo de 19 nos índices de vitamina D3, que na realidade é um hormônio, porque produz no corpo, as pessoas tiveram maior índice de falecimento, acima de 34 conseguiram ter um tipo de blindagem, melhorou e muito, e muito a sua proteção em relação à Covid. Não só isso, porque o sistema imunológico ele também é blindado. Por que que uma pessoa chega num local, depois que sai ela tem, por exemplo, uma gripe e depois outra pessoa chega naquele mesmo local e não tem uma gripe? porque o sistema imunológico está mais forte. Então, aonde eu vou quando eu converso com os prefeitos que têm esse poder de orientar, por exemplo, as agentes comunitárias de saúde, que a gente possa orientar as pessoas na relação o homem e o alimento. Por exemplo, Hipócrates, ele é o pai da medicina moderna. Olha só, quer dizer que Hipócrates, pai da medicina moderna, que nasceu há 300 anos antes de Cristo, então, há 2.321 anos, ele diz o seguinte, que seu alimento seja seu remédio e que seu remédio seja seu alimento. Porque quando a gente trabalha na questão do remédio, porque ele não tinha esse conhecimento lá atrás, o remédio ele apenas remedia. O remédio é como se fosse um alienígena, você não pode patentear o que é a farmácia de Deus. Cloreto de magnésio, você não pode patentear. Vitamina C, o D3, vitamina A, vitaminas B12, enfim, você não pode patentear. Então, a indústria, que é uma indústria que gera lucro, ela não atua nesses setores de uma forma muito incisiva de comercializar, no sentido de publicizar isso. Por isso que quando vem um remédio muito caro, ele é um alienígena. Quando ele chega no teu corpo, o teu corpo não entende o que é. Por isso que quando você lê a bula, os efeitos colaterais são maiores que os efeitos que beneficiam o cidadão. Então, se nós começarmos a orientar as pessoas que se você tomar um banho de sol, que você não precisa comprar a vitamina D3 na farmácia ou em algum lugar, num site, por exemplo, você pode tomar um banho de sol de 10 a 15 minutos por dia. O melhor momento, de acordo com os estudos do doutor Lair Ribeiro, é o sol a pino, então, ao meio-dia. Mas não é para você torrar no sol, é 10 a 15 minutos. Se a pele é mais sensível, mais branca, 5 minutos e você vai se adaptando conforme a tua pele, o teu corpo. Então, se você pega 10 minutos contado no relógio, você tem, adquire a vitamina D3. Pois bem, a vitamina C, por exemplo, você sabia que nas navegações, quando as mulheres se despediam e saiu o barco, por exemplo, lá do Velho Mundo para conquistar o Novo Mundo, as mulheres chegavam com uma roupa, deputado Berlanda, e saiam de preto. Porque as pessoas morriam nessa viagem. Por quê? Por escorbuto. Falta de vitamina C. Porque o corpo, ele não produz vitamina C. Então, uma dica que eu faço isso todo dia, hoje eu fiz, quando eu cheguei é você pegar um copo de 200 ml, copo de 200 ml, espremer um limão e tomar em jejum. Isso vai te ajudar porque a vitamina C não é produzida no corpo e aí você vai ter a vitamina C para te proteger. E é isso que nós temos que começar a compreender dentro dessa sistemática, como é que eu ensino as pessoas. Porque hoje a internet, ela é um benefício, é uma bênção. Só que depende como você age. É como se você garimpasse ouro. Então, você tem pedras que não são ouro. Então, você vai dividindo, limpando, organizando até achar. Então, tem muita coisa boa na internet. Eu sugiro para você que está me escutando, vá lá no YouTube, coloque Dr. Laíri Ribeiro, por que adoecemos? Por que continuamos adoecendo? Eu vou trazer um caso que eu já coloquei aqui na tribuna. Sargento Lima, o meu pai tinha doença de Crohn. Doença de Crohn é uma inflamação no intestino. Chegou na minha casa, muito triste. Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa com a nossa família. E eu falei, o que aconteceu, pai? Ele falou, estou com uma doença do intestino que o médico falou que não tem cura. Eu vou ficar a vida toda tomando um remédio de 500 reais por mês. A vida toda. E aquilo me marcou muito. E eu fui visitar a minha família em Porto Alegre, que meu irmão é médico lá. Então, a minha mãe estava com ele para passar o Natal. E indo para Santa Maria, onde eu nasci, que o meu pai estava com a minha avó lá, estava lá naquele momento, eu escutando um vídeo desse do Lair Ribeiro, e ele comentou sobre o Naltrexona, que é o LDN, que em altas dosagens ele era usado para o pessoal que tem uso de drogas pesadas, cocaína, heroína, essa porcariada que acaba com o sistema do corpo humano. Mas um abençoado médico estudando em baixas dosagens, ele descobriu que essa Naltrexona, que não tem patente, então é muito barata, e eu faço uso, não estou incentivando ninguém, porque eu não sou médico para incentivar as pessoas, eu estou só comentando um caso meu, que eu tomo de forma preventiva. e ele começou a tomar, tomar esse medicamento e se curou. E o médico, quando ele falou, olha, o doutor Lair Ribeiro tem um vídeo que passou sobre isso, ele falou, não, esse aí esqueça, esse aí é, e começou a desqualificar, só que depois meu pai falou, tudo bem, então, eu apresentei o vídeo para o meu irmão, meu irmão estudou, entendeu, compreendeu e receitou para ele, para concluir, presidente, e daí receitou, e daí ele foi fazendo tratamento, hoje ele não tem mais a doença de Crohn, não tem, ele se curou, daí quando ele chegou e mostrou os exames para o médico, que é de três em três meses, o médico, o que você está tomando mesmo? Daí ele falou, é LDN, Naltrexona, receitou bem certinho, passou a orientação, e aí ele vai começar a utilizar para salvar vidas, porque os médicos, muitas vezes, não tem tempo para estudar, então, você aprende com a informação de outros, muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Márcio Machado. Ô, Márcio, foi para tomar todo o dia de sol, né? E quem mora em Joinville? Lá é Joinville. Obrigado, deputado. Entraremos agora em horário destinado aos partidos políticos. Primeiro, o bloco escrito no dia de hoje é PDT, PSDB e republicanos por 7 minutos e 30 segundos. Ninguém fará uso da palavra. Próximo bloco, PP, PSB. Deputado Silvio, por 7 minutos e 30 segundos, deputado. senhor presidente, deputado Nilson Berlanda, que está presidindo a sessão, deputado Kennedy Nunes, demais deputados, deputados, deputado Milton Ovos, nos prestigia com sua presença, deputado João Amin, deputado Sargento Lima, deputado Márcio Machado, deputados que estão em office, ou seja, online, deputadas. e quero, de um modo muito especial, usar esse espaço do partido político, ou do nosso bloco, melhor. Primeiro, deputado Kennedy, para agradecer, agradecer hoje o que aconteceu no período da manhã, na nossa reunião da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira, que preside a nossa comissão e que adentrou, melhor, que retornou, porque nós já tínhamos debatido previamente os projetos de leis 64 e 65 do governo do Estado, que destina recursos, ou seja, dinheiro do Estado para obras federais. e houve um movimento dos parlamentares justo e meritório, definindo, pelo menos parcialmente, o destino desses recursos em obras federais. Mais precisamente, na BR-470, o trecho até em Daial, com 200 milhões de reais, justos e meritórios. Não diferente, também, foi destinado 100 milhões para a BR-163 de São Miguel do Oeste a Dionísio Serqueira, também justo e meritórios. mas, ao mesmo tempo, me chamou a atenção que a nossa BR-280, do trecho de Joinville a São Francisco do Sul, não estava contemplada. Aquele trecho da rodovia, eu vou, talvez, ser repetitivo, mas eu já fiz aqui hoje de manhã uma manifestação sobre esta rodovia, que ela está há duas décadas se arrastando. Um tráfico intenso, congestionamentos, acidentes, prejuízos, não só à economia, mas também à própria população catarinense. para se fazer 10 quilômetros, muitas vezes, leva-se duas horas. E afeta não apenas Joinville, não apenas São Francisco do Sul, não apenas Barra do Sul e não apenas Aracuaria. Porque a nossa economia, baseada em grãos, principalmente, que vem do oeste, que vem do meio-oeste, que vem do Planalto Norte, que vem do sudoeste do Paraná, que vem do oeste do Paraná para o porto de São Francisco, é por ali que passa. Aliado ao municípios turistas, como é o caso de São Francisco do Sul, de Barra do Sul e própria Aracuaria. um trecho que está dando prejuízos enormes em todos os sentidos para os catarinenses. E nós propusemos, eu propus esta emenda para ser contemplada nesse projeto com voto vista de 100 milhões de reais destinando a esta rodovia, sendo que 50 milhões para 2021 e mais 50 milhões para 2022 até 2023. E é por isso que eu quero aqui, de um modo muito especial, agradecer. Agradecer ao presidente da comissão, deputado Marcos Vieira, que acatou, que acolheu o nosso visto, subscrito pelos deputados da comissão e além da comissão. Não posso e não vou deixar de registrar aqui o meu reconhecimento, não apenas para o deputado Silvio, mas para o povo catarinense, o deputado Sargento Lima, que de imediato subscreveu a nossa emenda, ou as emendas, a deputada Ana Carolina Campagnolo, o deputado Jairi Comper, o deputado Milton Ovos, que também estava nesta reunião substituindo a deputada Marlene Fengler, que já havia se manifestado favorável, o deputado Jean Kuhlmann e o deputado Marcos Vieira, que eu já citei. Não diferente, deputado Kines, Vossa Excelência, de imediato, quando fiz o contato, de imediato, disse, eu quero subscrever, estou junto, estamos juntos para defender estas emendas junto à BR-280. Muito obrigado pelo seu apoio, pela ajuda. O nosso deputado Vicente Caropreso, que também de imediato se colocou à disposição e está nos apoiando. O deputado Fernando Krillin, de Joinville, também já em Campo e está ajudando. Mas também quero pedir aos nobres colegas que ainda não se manifestaram e até porque não tinham como, porque estavam na comissão, mas é provável que o presidente traga a plenário esses projetos, talvez até no dia de hoje. E eu quero pedir o voto de cada um dos deputados que estão presentes, do que estão online para apoiar o que é justo e que é meritório. E ainda colocamos, deputado Kennedy, para proteger o Estado, para proteger os catarinenses, um artigo aonde o governo do Estado poderá negociar com o governo federal, poderá, na medida que renegociar o contrato da dívida, para fazer a compensação, ou seja, abater, deputado Márcio Machado, abater da dívida que o governo do Estado de Santa Catarina tem, ou que o Estado de Santa Catarina tem, com a união. É justo, também meritório, que nós defendamos essa tese, porque é dinheiro dos catarinenses que nós estamos colocando, ao mesmo tempo por salvando da importância dessas rodovias que são necessárias, mas ao mesmo tempo não podemos esquecer que nós temos que proteger e defender os catarinenses. por isso, senhor presidente, muito obrigado e esperamos que possamos aprovar em breve aqui no plenário também os projetos. Obrigado, deputado Silvio. Próximo bloco, bloco, PSD, PSC, o deputado Milton Alves por 10, 15 minutos, deputado. Desculpa, deputado, nove minutos. Já foi a época dos 15, presidente. Queria cumprimentar a vossa excelência que conduz os trabalhos, deputado Berlanda, cumprimentar todos os colegas deputados aqui presentes, cumprimentar todos que nos acompanham na sessão online e todos catarinenses que nos acompanham nesse dia que nós comemoramos o dia do jornalismo, do jornalista, cumprimentar o deputado Kennedy, que é jornalista de profissão, cumprimentar nesse dia mundial da saúde, cumprimentar todos os trabalhadores da saúde, enfermeiros, médicos, todos aqueles que estão lá para salvar vidas e principalmente nesse momento tão difícil que nós vivemos hoje no mundo inteiro. O Brasil é só mais um pedacinho da grande população mundial que sofre com essa pandemia, que tenho certeza que o segundo semestre, deputado Berlanda, será diferente com a evolução do processo de vacinação que nós temos hoje no Brasil, que até o meio do ano deve se transformar no terceiro país do mundo com o maior número de pessoas vacinadas. Isso vai criar um novo alento para todos nós. E hoje, simbolizando esse dia da saúde, a gente nota o quão necessário é pessoas preparadas para governar. deputado Silvio, um prefeito transforma uma cidade. A gente fala sempre que, muitas vezes, num lado do Rio tem um município que lá tem tudo para o seu povo, boa educação, boa saúde, bom transporte, oportunidades. No outro lado do Rio tem outro município que não tem nada, não tem qualidade de vida, não tem emprego, não tem educação. E a diferença está na gestão pública. Isso é que faz a diferença. Nós vemos em Santa Catarina, e eu tenho muito orgulho hoje, como presidente estadual do PSD, um partido que tem por excelência a formação de bons gestores públicos, prefeitos reeleitos, aqui pertinho, falando, cidade de Itapema, Nilza, professor Eloy em Tijucas e muito bem reeleitos, aqui o Orvino em São José, sucedendo dois mandatos da prefeita Deliana, o João Rodrigues, que hoje foi notícia lá em Chapecó, a gente viu como um político e um gestor público preparado consegue fazer uma guinada tão grande em um processo tão crítico como nós vivemos hoje, que é essa pandemia. Enquanto alguns falavam em hospital de campanha, lá de forma muito rápida se viabilizou um centro de eventos, evidentemente com muito menos custo do que um hospital de campanha, se mobilizou a cidade inteira e em pouquíssimos dias se viabilizou o atendimento e um processo de reversão da quantidade de pessoas contaminadas. E assim, municípios afora, nosso prefeito Beto, lá de Canoinhas, o Borga, lá em Videira, que é um sucesso, lá na minha Rio do Sul, o prefeito Tomé, todas as pessoas que vão nas unidades de atendimento com sintomas, já saem com medicamentos. Sabe quantos mortos nós temos lá, deputado Kennedy? 62. 62 pessoas foram a óbito por Covid na cidade de Rio do Sul com mais de 70 mil habitantes. todo mundo fazendo a sua parte, mas quando não tem um gestor público preparado, a cidade padece. É isso que a população deve compreender, é isso que a população que tem o poder da escolha deve trazer para si, para a sua responsabilidade, que são as suas escolhas que podem transformar suas vidas. Assim é a política. Lá nas nossas empresas, nós escolhemos os gestores competentes para cada área. Nas cidades, no Estado, na federação que nós elegemos, temos que igualmente eleger pessoas capazes, idôneas e capazes, comprovadamente capazes. vocês lembram que eu tenho sido um cobrador insistente nesses dois primeiros anos de governo, eu sempre cobrei governador Carlos Moisés, precisamos de um plano de investimento continuado em infraestrutura, senão o Estado vai asfixiar, o Estado vai regredir, o Estado não vai mais continuar nesse ritmo de crescimento e geração de empregos, porque as nossas artérias principais já estão há décadas sem capacidade de escoamento, que são as rodovias federais. E nós precisamos novas rodovias, novos caminhos de desenvolvimento que interligam as nossas regiões entre si e criam alternativas para essas artérias. se nós não fizermos isso, nós deixaremos de ser o Estado exemplo da nação brasileira. Não adianta um povo empreendedor, trabalhador, uma economia, uma macroeconomia com uma diversidade fantástica que nós temos se o Estado em si não faz a sua parte, que é o investimento em infraestrutura. Então, por isso, deputado Silvio, nós hoje estamos felizes aqui, felizes, cobrando do governo federal que há décadas, não é esse governo, quando falamos em governo federal, vários governos que se sucederam lá em Brasília só olharam para Santa Catarina, deputado Kennedy, como os ricos do Brasil e que aqui não precisava de nada e só ficamos com aquelas estradas feitas lá no regime militar. ainda sem manutenção, nem dinheiro suficiente para manutenção. Agora, que nós devemos votar aqui nesse plenário o projeto de lei que passou hoje na Comissão de Finanças, onde o Estado vai aportar 800 milhões nesse espaço de dois anos nas rodovias federais. 200 milhões para a nossa 470 já está esse ano 100 milhões para o 163, mais 100 milhões para 280 e no ano que vem os outros 400 milhões o governo deverá mandar o projeto de lei para cá para que nós, essa casa legislativa, decida para onde vai esse dinheiro. e agora o que nós temos que cobrar? Está atraindo o dinheiro dos catarinenses para ajudar essas artérias importantes? Claro que nós queremos, mas agora temos que nos unir para pedir para o presidente Bolsonaro a sua contrapartida. Santa Catarina está dando o seu exemplo, colocando dinheiro em cima das rodovias federais e dizendo pelo amor de Deus, isso aqui é urgente, nós não aguentamos mais para que no ano que vem ele possa praticar um gesto em favor dos catarinenses, aumentando o valor orçamentário para investimento nas nossas principais artérias, no sistema de infraestrutura do nosso Estado de Santa Catarina para que ele continue sendo esse Estado de oportunidades, o melhor Estado em geração de emprego do país e um Estado que possa continuar produzindo seus bons exemplos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Milton Robs. Próximo partido, o Partido dos Trabalhadores, deputado Neudice Sareta, por seis minutos, deputado. Senhor presidente, senhor deputado, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, hoje é dia 7 de abril, dia mundial da saúde, como já falou o deputado Carro Preso, nosso vice-presidente da Comissão de Saúde, também eu não poderia deixar de, nesse dia, como defensor da saúde, das vacinas, da vida, das pessoas, deixar de falar essa data tão importante e mencionar a situação do Brasil e do mundo. Infelizmente, o mundo está doente, estamos passando por um dos piores momentos da história da saúde, mas, por outro lado, também é um momento onde a ciência, negada por muitos, mostrou-se a melhor aliada na busca urgente e rápida de vacinas, no desenvolvimento das vacinas. A ciência está correndo para salvar vidas, assim como os profissionais da saúde. Aqui nós queremos fazer uma grande homenagem por essa luta incansável também. são tempos complicados, onde ainda persiste a negação, muita gente ainda negando a doença num período em que nós tivemos, como ontem, mais de 4 mil vidas perdidas. Aliás, um dado importante que eu queria destacar é de que nesses primeiros dias de abril, pegando o dia, do dia primeiro ao dia 6 de abril, nós chegamos mais óbitos do que nascimentos no Brasil. Enquanto tivemos 11.774 nascimentos, nós tivemos 12.181 óbitos, ou seja, 407 óbitos a mais. Portanto, uma situação realmente lamentável em que vive o nosso país. Nós temos que, acima de tudo, fortalecer as nossas instituições de saúde, nós temos que fortalecer o sistema único de saúde, ampliar os leitos hospitalares, tirar o chapéu aqui para os profissionais da saúde, especialmente do SUS, mas quero fazer uma homenagem a todos os que atuam na área da saúde, a todos os hospitais, sejam eles públicos ou privados, a todas as clínicas, enfermeiras, enfermeiros, médicos, a ressaltar nesse Dia Mundial da Saúde a importância de que efetivamente os governos coloquem esse tema, o tema da saúde como uma causa de governo e que esteja acima de qualquer outro. Isso é importante e fundamental. Uma melhor estrutura hospitalar mostrou como é importante o segmento também atender aquilo que diz a ciência para que a gente possa combater as pandemias como essa que infelizmente se abateu e tomar o protagonismo também na defesa e na busca da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Por isso que eu tenho cobrado, inclusive, que Santa Catarina também seja protagonista nisso, que possa, inclusive, buscar junto aos laboratórios também esta questão de vacinas, que o Brasil se atrasou tanto para fazer os contratos. Estamos aí pagando essas consequências agora com essa mortalidade enorme que está acontecendo no Brasil. Então, nesse Dia Mundial da Saúde, o dia em que se pensa na saúde como um todo, eu quero fazer esses registros e, principalmente, parabenizar todos aqueles que estão na linha de frente no combate a essa pandemia, lutando, sacrificando-se, inclusive, para poder salvar vidas tão importantes que são. Nesse dia, nós não poderíamos deixar de fazer esses registros e dizer que o que nós esperamos é que o Brasil possa ter um rumo diferente, que possa efetivamente colocar o combate à pandemia como a grande prioridade, ajudar aqueles que estão também tendo perdas econômicas, que possa ter programas de auxílio realmente para as pessoas que possam caminhar para superar isso, mas só tentaremos que a convenção nacional de reconhecer que o Brasil vir e que possamos desta grave situação dar uma guinada no sentido de, efetivamente, fazermos um combate eficaz a pandemia e podermos sair desse momento triste que vivemos. Por isso, nesse dia, esse meu registro, mais uma vez, o registro, também os profissionais de saúde que lutam, que batalham nesse dia mundial da saúde e também é dia do jornalista. O jornalismo faz um papel tão importante na divulgação e tem ajudado aí na divulgação. Certamente, o jornalismo serve aquele que faz a informação com qualidade e merece também o destaque. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Neudis Areta. Bloco MDB, Partido Novo, por 15 minutos. Alguém fará o uso da palavra? Perdão. Deputado Fernando, por 15 minutos, deputado. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Boa tarde a quem nos acompanha pela TVAO, público aqui presente. Venho de uma... Nós estamos falando tanto nos últimos dias, nos últimos tempos, nos últimos 13 meses em doença, doença, doença. Hoje eu vim falar que hoje é o dia mundial da saúde. Então, vamos falar um pouco de saúde. O tempo todo, nós temos aí um Ministério da Saúde que investe mais 90% do seu orçamento em doença e muitas vezes a gente não tem o foco em falar de saúde, da prevenção. Então, é uma pasta que, desde que fui eleito deputado estadual, defendo aqui no Parlamento, sempre defendi como vereador na minha cidade de Joinville, como secretário de esportes e venho hoje lembrar os amigos deputados que nos assistem que é o Dia Mundial da Saúde. Ontem foi o dia da atividade física, dia 6 e dia 7 de abril, o Dia Mundial da Saúde. E lembrando disso, tivemos uma pauta importante essa semana que foi uma audiência pública com uma participação maciça das pessoas que fazem e defendem a saúde em Santa Catarina, principalmente a prevenção. Tudo que vem depois é o pós. É o pós-Covid, é o pós-internação de qualquer doença pré-existente, mas o que a gente faz no pré? Então, é isso que eu venho defendendo, é isso que eu gostaria que o governo federal, o governo estadual, os governos municipais abrissem a mente para a importância do profissional de educação física no dia a dia, na vida do cidadão. Como integrantes, sim, da saúde no nosso país, no nosso SUS, que eles possam, não só apenas no papel, mas que chamem para a linha de frente, para o combate, nesse momento difícil, para que a gente consiga, através dos nossos dados técnicos, dados científicos, a gente consiga auxiliar nesse momento onde as pessoas estão correndo, buscando, e muitos na fila, sem ter um espaço para serem internados, buscando a volta da saúde. E nós temos a ferramenta, nós temos uma vacina, a vacina preventiva, a vacina da atividade física, do exercício físico, a vacina que fez com que, durante esse momento de pandemia, o tema foi mais falado nos últimos tempos, que nós temos aí 34% das pessoas praticantes de forma moderada de atividade física, exercício físico, não precisaram de um leito de enfermaria, de semi-intensivo, e muito menos um leito de UTI. Então, fica aqui o meu apelo para que nós, nesse parlamento, possamos falar mais sobre a saúde, saúde, não depois que a pessoa está doente, falarmos de saúde, de prevenção, de promoção em saúde. Hoje, Dia Mundial da Saúde, nada melhor do que falarmos sobre esse tema. E, sendo assim, na audiência pública da última semana, levamos ao governo do Estado algumas análises para que os esportes sejam liberados em Santa Catarina, de uma forma prudente. aqui ninguém está sendo imprudente ou algumas pessoas falaram, ah, mas isso é questão negacionista, vocês estão querendo liberar tudo geral. Não é isso, não é ideológico, é uma questão científica e técnica. Nós temos que liberar o esporte porque ele dá oportunidade para as pessoas buscarem a saúde. As pessoas que estão um tempo sem uma prática ativa da atividade física, buscarem, retornarem a fazer essa prática. Imunidade elevada, doenças pré-existentes diminuídas, respostas mais rápidas contra infecções, é algo que eu sempre vou bater nessa tecla porque o resultado a gente consegue sim mensurar. Existem vários dados aí, vários estudos mundiais, a Organização Mundial de Saúde já defende isso. Então, quem somos nós para dizer que isso não é válido? Estudei para isso, me capacitei, me formei nessa área, então defendo e defenderei. Chamem, governo do Estado de Santa Catarina, governo federal, chame o profissional de educação física, para a linha de frente, para o combate, para auxiliar nesse momento difícil. No Dia Mundial da Saúde, nós temos que falar de saúde e daqui por diante falarmos de saúde. O tempo todo nós estamos é projeto sobre doença, é falas sobre doença, mas dificilmente a gente fala de saúde, que é o que a gente tanto busca e temos a oportunidade. Então, gostaria que todos os amigos parlamentares, quem nos assiste, possa levar, levar adiante essa fala, esse discurso, que a gente possa unir os 40 parlamentares em suas regiões com os prefeitos municipais, que a gente promova mais saúde na vida das pessoas. Tenho certeza que se fizermos isso, vocês sabiam que 5 milhões de pessoas no mundo morrem por não praticarem, por não terem uma atividade preventiva? Nós perdemos por ano 5 milhões de pessoas no mundo que poderiam ser prevenidas através da atividade física, do exercício físico. quantas pessoas de hoje dentro dos lares de todos nós, dos lares dos senhores deputados, das senhoras deputadas, quantas pessoas têm doenças pré-existentes? Diabetes, triglicerídeos, colesterol, alguma doença cardíaca, algo nesse sentido que acarreta para outras doenças. Se fizermos um levantamento, será que isso não poderia ser evitado? Vale a pena uma análise, vale a pena estudarmos mais o tema, falarmos mais sobre o tema e de verdade, e de verdade, fazer esse apelo para que a gente possa sair do discurso e levarmos a prevenção para a vida de todo cidadão catarinense. É esse o meu apelo no Dia Mundial da Saúde. Muito obrigado, deputado Fernando. Próximo bloco, PSL e PL. Deputado Felipe Estevam. 15 minutos, deputado. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Sempre com alegria e emoção, a gente assume a tribuna para debater mais uma pauta muito importante, que é sobre pesca. Como presidente da Comissão da Pesca, a gente sempre ouve, procura estar presente na vida dos catarinenses, do homem do mar, dos nossos queridos pescadores. E eu fiz uma peregrinação pelo litoral catarinense e visitando as comunidades pesqueiras. Seria objetivo, nessa fala, nós estamos trabalhando num projeto que é o Inova Pesca. Em conjunto com os deputados da Comissão da Pesca, ele, vou falar por cima, mas de forma bem prática para que você entenda, ele prevê um investimento de 30 milhões. Tem, às vezes, coisas simples feitas pela pesca artesanal que é de grande significado. Valoriza o produto do pescador, às vezes um sarilho que se faz para traque ou um galpão para beneficiar, às vezes o pescador lá na comunidade do Farol de Santa Marta, às vezes vende a preço de banana, passa a noite toda, às vezes passa o dia, sol na muleira forte ali, quando traz o pescado não tem valor agregado. Então, de repente, um galpão, um sistema de cooperativa que eles consigam beneficiar o pescado, isso dá mais valor agregado, fomenta a economia. Então, nós estamos trabalhando com muita dedicação, com muito afinco para que possamos fomentar esse projeto que é o Inova Pesca e tenha esses incentivos. Então, são 30 milhões aproximadamente que vai ficar uma verba disponível para prefeituras da região litorânea que tenham bons projetos para pesca artesanal. Alguns projetos já estão chegando, já visitei ali Tijucas, Laguna, Prefeito Samir e os demais prefeitos que estão já desenvolvendo esses bons projetos para fomentar a pesca artesanal. Acredito que vai ser de grande valia e o Homem do Mar nunca teve essa valorização e eu fico feliz com o protagonismo da Lesc nesse momento, nós com a comissão, com os parlamentares de mão dadas trabalhando com muita dedicação para que possamos levar mais esse bom resultado. Até aqui, tivemos um ano pandêmico, são praticamente dois anos e tivemos um primeiro ano de ganhar experiência, de correr atrás, de ter dados. Quando nós tivemos dados, íamos para a hora da ação, veio a pandemia. Então, foi o momento de nós salvar vidas e salvar empregos. Trabalhamos com muita dedicação em poder ampliar junto ao governo a questão de hospital, encontramos sérias dificuldades, mas aqui estamos. Agora é momento de trabalharmos a economia. Eu acho que o maior projeto social para a nossa Santa Catarina é geração de emprego, de renda e nós estamos fomentando isso nessa frente de trabalho que é a Comissão da Pesca. Muito bem, tem muitos desafios que surgem e a gente vai pontuando um a um e um deles é a questão das bocas de barra. São áreas de escoamento de produção, de entrada e saída de barcos. Eu vou dar o exemplo de uma que eu visitei ontem, que é a famosa Barra do Camacho. Ontem, visitando a Barra do Camacho, ela simplesmente fechou, ela está totalmente assoreada. Ali, eu quero passar o vídeo para depois esplanar um pouquinho, está pronto ali? Por gentileza, olha só esse vídeo. Há um grande clamor da cidade de Jaguaruna, Laguna Tubarão, pela reabertura desse canal. Ele liga o oceano à Barra do Camacho, por aqui entra peixe, entra camarão, entra siri, porém está totalmente assoreada, trancou, não oxigena mais a lagoa. Na maré de vazante, na maré de enchente, oxigena a lagoa, renova vida e hoje a lagoa está morrendo. Consequentemente, a pesca artesanal morrendo, essa questão do canal, da hidroviabilidade, os barcos de pesca semi-industrial que pescavam em alto mar já não passam mais por aqui. Uma judiaria, um crime ambiental. Nós engalhamos justamente na licença ambiental. Tem o projeto, está na Amurel, mas engalha na licença ambiental. Então, eu vou convocar como presidente da Comissão da Pesca uma grande audiência pública com a presença dos órgãos ambientais, dos prefeitos, Laguna, Tubarão, no Jaguaruna para a gente debater o assunto, mas não pode ficar no debate. Governo do Estado, nós precisamos da reabertura da barra do Camacho. Então, ali é aquela famosa lagoa de Laguna, quando vocês passam ali pela ponte Anitta Garibaldi, tem aquela lagoa e ela é uma lagoa extensa. Ela entra naqueles braços de rio, vai lá na região do farol de Santa Marta e tem essa lagoa que é a lagoa do Camacho. E na enchente de 74, segundo alguns historiadores, foi aberto aqueles canais. Escoou aquele volume de água naquela época, só porque ali também ficou uma passagem onde oxigena a lagoa, na maré de vazante, de enchente. Então, entra peixe, entra camarão, entra siri. Ali também é uma área onde os barcos dessa pesca semi-industrial saem, escoam para pescar em alto mar e fomenta a economia, fomenta o turismo. É de grande impacto. O que aconteceu? Foi feito algumas dragagens, mas um projeto meia boca que não funcionou, está totalmente assoreada, não tem mais essa oxigenação. A lagoa está morrendo, não tem essa troca de água, não há, os peixes estão diminuindo drasticamente, já não há mais tainha, tanhota, peixes, que são essas espécies que se criam ali naquela lagoa e vem morrendo a lagoa. Então, nós usamos esse como exemplo, aqui a Barra do Camacho, mas tem outras, Tijucas, Passo de Torres. Então, nós estamos trabalhando junto ao governo, tivemos uma reunião aqui com o secretário Altair, para que possamos trabalhar essa questão da reabertura. essa com urgência, a Lagoa do Camacho precisa, e nós suplicamos ao governo do estado um clamor muito forte, como eu falei no vídeo, dos municípios, dos pescadores, do comércio da região, a economia vem sendo lesada, isso pode redimir aquela região economicamente, isso pode dar vida àquela lagoa que está morrendo, não há mais essa oxigenação, e a gente vem trabalhando com muita seriedade nessa pauta, para que abraçamos essa luta, para que possamos desassorear a barra do Camacho, e que ela sirva de um case de sucesso para outras que estão também assoreadas e que limitam a economia, a indústria pesqueira daquela região. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado, agradeço o espaço. Obrigado, deputado Felipe, alguém fará o uso do restante do tempo, do PSL, PL, não havendo então mais ninguém no horário destinal dos partidos políticos, esta presidente suspende a sessão até as 16 horas. Obrigado.